Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês O lésbio, aonde vem? Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês Carrapo de ir de pé, eu sou mais um freguês E o que pode ser o que não sou bom? E a voz da família, o que vai morrer com o sucesso? E a voz da família, basta com o país, valeu, manda o cara Para o nosso discípulo, não dá mais um tegrede Só se mete a voz de Deus, e a voz de Deus E a voz da família, foi para o seu coração Vixão, Vixão, é a regia, é a regia Vixão, é a regia da regia Vão ganha, pular, pularam Vixão, é a regia da regia Quero ver seu brato Vá de ser a super mal dançada Faz vida e joia de zero É a regia da regia Vixão, é a regia da regia Pularam e arrastando o fato A minha escola cruzou com você A esposa neta me dá ver na fé O Nape que vira tão e naxias Otwo da rádio é que Francaré É oce na maiô triste É um ! É um ! Música É o dia do dia, é o dia do dia. É o dia do dia, é o dia do dia. É o dia do dia, é o dia do dia. É o dia do dia, é o dia do dia. É o dia do dia.